Sei que o fardo está pesado e você não aguenta mais Não mais Mediante o sofrimento você se sente incapaz Incapaz Por quantas vezes você orou, em seu quarto você chorou Pedindo adeus, piedade de mim E o seu pranto ele esgotou, e do seu trono se inclinou Deu ordem aos seus anjos a te acudir E assim como fez com o Daniel O leão também não te tocará Te honrará como fez com o Davi E o gigante também cairá E assim como fez com o Daniel O leão também não te tocará Te honrará como fez com o Davi E o gigante também cairá Aleluia Aleluia Santo é o teu nome E toda língua confessará Aleluia 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 Santo é o seu nome E toda língua E toda língua confessará Incapaz Não mais Não mais Mediante o sofrimento Você se sente incapaz Incapaz Oh yeah Por quantas vezes você orou, em seu quarto você chorou Pedindo adeus, piedade de mim E o seu pranto ele escutou E do seu trono se inclinou Deu ordem aos seus anjos A te acudir Yeah Acudir E assim como fez com o Daniel O leão também não te tocará Te honrará como fez com o Davi E o gigante também cairá E assim como fez com o Daniel O leão também não te tocará Te honrará como fez com o Davi E o gigante também cairá Aleluia Aleluia Santo é o seu nome E toda língua confessará Aleluia Aleluia Santo é o seu nome E toda língua confessará Aleluia Aleluia Santo é o seu nome E toda língua confessará Quando o G-Beats cria A concorrência passa mal Oh G-Beats Solta o beat Aleluia 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 Santo é o seu nome E toda língua confessará Aleluia 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 Tchau, tchau.